O Evangelho é poder de Deus Já deixaram a batina e hoje pregam a doutrina que Jesus mandou pregar O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem do pecado seu Em toda parte que o Evangelho tem passado Também já tem libertado milhares de imaginais E cachaceiro que vivia na calçada Hoje já estão libertados É isto que Deus faz O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem dos pecados seus O Evangelho ele é puro e verdadeiro Hoje muitos brasileiros estão sentindo este prazer Por isto mesmo eu prego com ousadia E não tenho covardia Jesus quem dá poder O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem do pecado seu O Evangelho é poder de Deus 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 O Evangelho tem tirado dos terreiros Milhares de macumbeiros que estavam no saravá E muitos padres já deixaram a batina E hoje pregam a doutrina que Jesus mandou pregar O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem do pecado seu Em toda parte que o Evangelho tem passado Também já tem libertado milhares de imaginais E cachaceiro que vivia na calçada Hoje já estão libertados É isto que Deus faz O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem dos pecados seus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho ele é puro e verdadeiro Hoje muitos brasileiros estão sentindo este prazer Por isto mesmo eu prego com ousadia E não tenho covardia Jesus quem dá poder O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem do pecado seu O Evangelho é poder de Deus 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 Que salva o homem do pecado seu O Evangelho tem tirado dos terreiros Milhares de macumbeiros que estavam no saravá E muitos padres já deixaram a batina E hoje pregam a doutrina que Jesus mandou pregar O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem do pecado seu Em toda parte que o Evangelho tem passado Também já tem libertado milhares de imaginais E cachaceiro que vivia na calçada Hoje já estão libertados É isto que Deus faz O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus Que salva o homem dos pecados seus O Evangelho é poder de Deus O Evangelho ele é puro e verdadeiro Hoje muitos brasileiros estão sentindo este prazer Por isto mesmo eu prego com ousadia E não tenho covardia Jesus quem dá poder O Evangelho é poder de Deus O Evangelho é poder de Deus